85 cães reforçam o trabalho da tropa de Canil, do Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar. Assim como a Cadela Ira, os cães são acionados em diversas situações, como busca de entorpecentes ou explosivos, apoio em jogos de futebol e controle de rebeliões. Nós também realizamos busca em mata, em apoio à companhia COE aqui do nosso batalhão, e também realizamos o patrulhamento todos os dias com os cães, patrulhamento ostensivo e preventivo. Tantas ações feitas em parceria, a relação entre cães e policiais vai além do trabalho. Ela vai completar três anos agora, então eu estou com ela desde os cinco meses de idade. É um vínculo de amizade muito forte, que eu fico mais tempo com ela do que com a minha própria família. É totalmente de amigo mesmo, é um companheiro, é um amigo, tudo que existe de nome positivo é a nossa relação, é nosso amigo, não tem o que falar, não tem maldade. No canil da PM, os cães também fazem apresentações de cunho social. Os grupos interessados podem agendar uma visita à tropa de canil.